No entardecer, no pôr do sol, o Pai descia revelando seus filhos De joelhos prostrados perante ao Senhor, adorando em perfeito amor Este Espírito hoje veio a nós, restaurando tudo que Adão perdeu E neste tempo Deus está nos trazendo ao estado original Deus aceitou o sacrifício, restaurou nossa comunhão Hoje não há mais separação, Deus e o homem são novamente Ele está entre seus filhos, partindo pão, dando vinhos Se revelou a sua esposa, e no lugar secreto todos seus mistérios mostrou No tempo da tarde, meu que Zedeque serviu Abraão, pão e vinho Em companheirismo sua herança entregou, e em tudo um abençoou O Senhor outra vez faz o mesmo, nos leva a herança de nossos pais E através de Elias nos traz ao princípio, restaurou a comunhão Deus aceitou o sacrifício, restaurou nossa comunhão Hoje não há mais separação, Deus e o homem são novamente Ele está entre seus filhos, partindo pão, dando vinhos Se revelou a sua esposa, e no lugar secreto todos seus mistérios mostrou No entardecer, a luz veio a nós, tirando o medo e condenação Vivificados em Cristo, estamos livres do julgamento Através do profeta, Deus nos mostrou Que alcançaremos a perfeição Ele está convidando seus filhos agora A caminhar com Ele Deus aceitou o sacrifício, restaurou nossa comunhão Hoje não há mais separação Deus e o homem são novamente Ele está entre seus filhos, partindo pão, dando vinhos Se revelou a sua esposa, e no lugar secreto todos seus mistérios mostrou Tenha coragem, irmão Eleve os olhos aos céus Ele prometeu, não tardará Lenda redenção se aproxima Numa nuvem, Ele desceu O sacrifício foi aceito Restaurou o acesso à árvore da vida Um novo dia nasceu para nós Deus aceitou o sacrifício Restaurou nossa comunhão Hoje não há mais separação Deus e o homem são, novamente, Ele está entre seus filhos, partindo por planto vinho. Se revelou a sua esposa, e no lugar secreto todos os seus mistérios mostrou. Se revelou a sua esposa, e no lugar secreto todos os seus mistérios mostrou.